Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação pra vocês nesse dia de Natal, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, final de ano, momento de despedida e finalmente ele vai embarcar, viu gente? Atacante Vitor Roque embarca nessa terça-feira pra cidade de Barcelona na Espanha, né? De Curitiba pra Guarulhos, Guarulhos Barcelona e vai iniciar a trajetória dele na Espanha e no futebol do Barcelona, num contrato que previa a ida do jogador ou agora, né? De dezembro pra janeiro ou lá na metade do ano. Como deu lá aquela questão do fair play financeiro com a equipe do Barcelona, Vitor Roque vai embora. Ele se apresenta dia 28, chega 27 pela manhã por lá e no dia 1º de janeiro começa a valer o contrato. 1 do 1º de 2024, o contrato de Vitor Roque com o Barcelona. Pelo Atlético, 81 jogos, 28 gols, um ano e meio mais ou menos, né? De Atlético pro Vitor Roque, que foi concretizada, né? A maior negociação da história do futebol brasileiro. Vitor Roque está partindo, fazendo as malas nesse Natal pra cidade de Barcelona, na Espanha. E já é, né? De certa forma, passado com o furacão. Mais de 360 milhões de reais, valendo a negociação de Vitor Roque, alguns gatilhos, né? De premiação, enfim, e tudo mais. Se concretizou essa negociação a maior da história do futebol brasileiro, ultrapassando, né? Até a do Hendrick e do Atlético. Não precisa nem dizer que foi a maior negociação também. Enfim, Vitor Roque vai embora e por aqui ainda dúvida com relação ao treinador, né? O que eu posso dizer pra vocês é que nomes estão sendo oferecidos por o presidente Petralha, que tem na cabeça o Domenech Torrã, que ainda não deu a resposta. Vocês sabem toda, né? A história. Tem vídeos aí no canal falando de Domenech e de toda a história com relação ao treinador. De certa forma, ainda tem tempo porque o time principal se apresenta dia 6 de janeiro. Mas vocês sabem, né? Que quanto antes, melhor pra se planejar e pra se programar pra temporada de 2024. Mas, enfim, essa situação de treinador ainda bem definida no furacão. Beleza, gente? Bora curtir o vídeo? Compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. E vamos se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão. Feliz Natal pra todo mundo. Curtam o finalzinho de Natal de vocês. A gente segue aqui de plantão sempre, em busca da informação. E, ó, quem quiser dar um presente de Natal ainda dá tempo, hein? Acessa lá, optipure.com.br. A creatina mais pura do Brasil é paranaense e tem cupom MV20 pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho